Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua sexta-feira, que Deus abençoe o teu fim de semana, que você tenha um fim de semana abençoadíssimo, iluminado, em nome de Jesus. Vamos aqui para mais uma meditação, mais um momento de crescimento espiritual. O provérbio 26, 2 diz assim, Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoasse a veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Bispo, mandaram uma maldição sobre a minha vida, meus caminhos travaram. Nós precisamos ter muito cuidado porque maldição sem justo motivo, você leu comigo, não pega. Agora, se pegou, é porque tem motivo. Maldição sem justo motivo, não encontra pouso. Agora, precisamos refletir. Será que eu dei motivo? Será que eu não estou abrindo brechas? Muitas vezes, muitas doenças, muitos problemas como desemprego, miséria, brigas de família, falta de perdão, ódio, Tudo isso pode ser considerado uma maldição, mas, mais comportamental. Mas, está mais relacionado às atitudes, aos comportamentos das pessoas, do que propriamente o que foi lançado, mandado sobre a vida de muitas pessoas. Por isso que, a mentalidade de muitas pessoas precisa mudar, inclusive as crenças. Vamos lembrar que, mais você é aquilo que você acredita. É isso que tem peso na sua vida. Você é aquilo que você acredita. Isaías 53,4 diz, Agora, a pergunta é, O quanto você acredita no que você está lendo? Quanto você crê? Quando você decide que todas essas mazelas não terão mais poder na sua vida, isso será feito. Se você não crê, você acaba não saindo desse problema. Portanto, você precisa crer, crer pelas suas vitórias. Crer no que está escrito. Acreditar no que está escrito. Eu acredito. Ele levou sobre si. Eu não aceito isso. Eu não creio que é essa vida que Deus tem para mim. Eu creio em uma vida poderosa, uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. É isso que eu creio. E aí, nós tomamos posse. Nós possuímos. E isso se materializa. Então, o quanto você crê, o quanto você acredita? E se você acredita que está sob o efeito de uma maldição, maldição, lembre-se, maldição sem justo motivo, não em contrapouso. Acredite em Isaías, tome posse de Isaías, porque ele já levou todas as suas dores, enfermidades, a dor do fracasso, do abandono, da miséria, da vergonha, da humilhação. Ele já levou todas as suas dores na cruz do Calvário. Tome posse da sua liberdade, da sua vitória. Eu abençoo a tua vida. Eu profetizo a unção de cura. Eu profetizo a unção de restauração, de força, de saúde, de energia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer maldição sobre a tua vida está quebrada, anulada, cancelada, destruída e desfeita. Não tem poder sobre a tua vida. Eu declaro e profetizo uma vida abençoada em nome de Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Forte abraço e até a próxima.